22,75 19 Olha isso, olha como está 19,17 Meu Deus, que coisa linda Quem quer ganhar dinheiro agora? Só encarar A chuvinha e um pouco de trânsito Bom dia meus queridos amigos Sejam bem-vindos a mais um vídeo Do canal Hoje é dia 9, sexta-feira Não, hoje é dia 10, sexta-feira Bem-vindo a mais um dia Dia a dia de um motorista de aplicativo Na cidade de São Paulo Sejam todos muito bem-vindos Inscreva-se no canal, o canal novo está começando agora Lembrando que minha meta de ar é R$ 300 E eu foco muito nas corridas médias e longas Já vou zerar a trip aqui E vou dar uma abastecida No carro aqui em Perus Mas eu vou abastecer aqui em Perus mesmo Beleza? E aí já baixaram Como é o nome do aplicativo novo lá? Mobisap SP Já me cadastrei, pessoal Estou muito ansioso Eu acho que esse aplicativo aqui em São Paulo Vai dar muito certo, hein, cara Preciso de um concorrente forte Para Uber, para 99, cara Isso é bom porque aí Força a Uber 99 a melhorar também E pagar melhor a gente também, cara Então isso vai ser muito bom, cara Eu tenho muita fé que vai dar muito certo, cara Esse aplicativo vai bombar aqui em São Paulo, cara Pela prefeitura, cara Poxa, tem que dar certo, cara Primeiro porque eles vão fazer uma propaganda muito forte, cara Acho que muita gente vai baixar muito rápido, sabe Tipo, em um mês, cara Vai estar bombando já Eu acredito Então essa coisa vai ser melhor para todo mundo, cara E com certeza esse aplicativo vai expandir para outros lugares também Então eu estou torcendo bastante Então vamos aí iniciar nossas atividades de hoje Que seja um dia bom Que a gente consiga bater a meta rapidinho Que Deus nos abençoe E só coloque passageiros bons no nosso caminho Beleza? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte Beleza, pessoal? Então vamos lá Vamos iniciar nossas atividades Vamos embora e vamos para o arrebento, galera Vamos lá Cara, eu vou ali no posto Da Baixada de Perus Ali no No cemitério ali, mano Tem um posto ali Esqueci o nome ali Mas acho que lá está mais barato Quatro reais, mano O álcool aqui, velho Pelo amor de Deus, mano Não dá, cara Está foda, meu Hoje eu vou fazer aquele esquema lá de Não vou pegar corridas longas do centro de São Paulo Porque não está dando mais Esquece, cara Tem que ir para o interior Sei lá Baroeiria Alphaville Né? Se for sentido O centro de São Paulo Está lascado, meu Porque você cai lá dentro Se só falta não sair, cara E para chegar lá tem embaçado também Então é assim Vou focar muito Fazer igual Igual Quarta-feira Isso não é fácil Muito tempo De eu falar a verdade Mas é Pegar a corrida com o tempo Próximo do valor Se cai uma corrida de 40 reais O tempo tem que ser próximo A 40 minutos Entendeu? 45 42 43 E assim por diante Porque senão Sem chance, cara Sem chance Porque o tempo Das corridas aqui em São Paulo Principalmente perto do centro Está ridículo Ridículo demais Não dá Então vou focar nisso aí Até pegar uma corridinha longa Que vale a pena Né? Médias também, né? Quarta-feira eu fiz muita corrida média E vamos que vamos Vamos ali perto do Do cemitério de Perus Tem um posto lá embaixo Que fica mais barato lá Basta ter, sei lá Acho que vou colocar 100 conto logo Dá para ficar sossegado E vamos ver o que rola hoje Vamos lá Maravilha, pessoal Deu 27 litros Sem conto, cara Olha aí, ó Quase cheio Quase cheio Isso aí, pessoal Vim parar aqui em Tamboré Aqui, ó Eu sou o que é Alphaville Tamboré Agora são 7,51 51 reais e 17 centavos Dinâmica de 3,75 Aqui na frente Eu vou tentar pegar ele Vamos ver se toca alguma coisa Por aqui, né, meu Vamos ver É, galera Deu bom, hein Peguei uma corrigia De 53 reais 53 reais Para Para Anato Paulista Está dando uma horinha Para fazer Vamos ver se realmente Vai dar uma hora Se der uma hora Deu bom, hein, mano Vamos lá pegar o Carlos Isso aí, pessoal Deu muito bom, hein Estou perto aqui do Ibirapuera Acabei de deixar o passageiro Já estou com uma em seguida Para Baroeiria De quase 60 reais, cara Mano, deu muito bom, cara Muito bom Pegar ali o Daniel E no confort ainda, hein Vamos lá Isso aí, pessoal Já estou aqui de volta Baroeiria Acabei de deixar o passageiro aqui Só alegria Uma sequência maravilhosa Que fazia tempo Que eu não pegava, viu Pessoal Estava até triste Agora estamos com 163 reais e 96 Agora é 9 e 40 Isso aí é o poder Das corridas médias e longas, viu Vamos ver a próxima aqui Se toca Mais uma corrida maravilhosa Para a gente Vamos lá Você pode sonar até 5 paradas Em qualquer viagem Ai, gente É ônibus, cara A gente é ônibus Isso aí, galera Olha onde vir parar, mano Quebradona de Osasco, cara Quebradona ferrada, hein, mano Aqui Tem que andar Tem que ser esperto, mano Mas é da hora, mano Da hora Só às vezes tem medo De vir para esses lugares Assim, cara Mas Meu 99% das pessoas aqui São gente fina demais, cara Tem 1% que estraga Mas Né E graças a Deus Que a maioria está dormindo Da hora, mano Da hora Da hora É, galera As corridas boas morreram Eu só estava tocando Corrida de 5 6 7 É, tudo branco A hora A demanda da parte da manhã Já foi embora É 11 horas já 11 e 1 Estou com 188 76 Ai, toca Boa Pelo amor de Deus A gordurosinha Como eu já Tinha, né Tinha 200 reais Eu vou Ali na Leopoldina Eu comprei uma Armitex De 12 reais Vou até mostrar pra vocês Já que eu compro E já vou almoçar E a saída aqui, mano É por ali, mano Perdido Estou aqui no pão de açúcar Aqui, ó Então vamos lá Compar a marmitinha Só não vou Almoçar agora Sem tocar aquela coisa gordurosa Que eu gosto Né Se não tocar nada Se tocar a coisinha velha Deixa pra lá Entendeu Vamos lá Deixa eu pegar aqui O negocinho Como é que é? Aqui é 5 Abre de sésamo Aê, maluco É, pessoal O almoço vai ter que esperar Tocou uma coisinha aqui De 49 reais Pro carrão Tempo até que tá legal Eu não resisti Vou pegar Almoço por lá depois Vamos lá Ah, é um flash Vamos ver o que Qual é a surpresa de hoje Que eu vou levar É É Aí, galera O que que é hoje O meu flash Flores Orquídeas Deixa eu ver Que é orquídea Como é flash Eu vou voltar aqui Passa ali Já compra no Armitex Já levo no Armitex Quando eu deixar lá Almoço rapidão E já era Vamos lá levar flor Florzinha lá, pô Sei lá Nem lembro mais o local Vambora Vambora Ó, pessoal Aqui é Começou da ponte De Jaguaré Aqui A gente cai pra direita Aqui, ó Sai pela direitinha Fica na avenida Manoel Bandeira Aqui atrás Atrás desse prédio Aqui, ó Eu acho que é a avenida Manoel Bandeira Se eu não me engano E ali tá o moço Que vem de Osmar Armitex Doze reais Eu compro ali Dali eu pego Vou pro Leroy Merlin E comer lá Se der dor de barriga Já fico por lá mesmo Já vou no banheiro Já dou uma barrigada por lá Entendeu? Esse esquema que eu faço Aqui, ó Vou aqui Vai cair pra marginalzinha Aqui, ó Entrou aqui Na arca Estacionamento Vê se ela tá aí Hoje Você não tá aí, mano Fica puta, hein Porque se eu desviar o caminho Vê se ela tá ali na frente Aí ela tá, ó Tá vendo a marmitinha lá, ó Encoço aqui rapidão Ali, ó Vou pro Leroy rapidão Isso aí, pessoal Aqui é uma marmitinha aqui bonitinha, ó Hoje eu peguei almôndegas Agora, ó Bonitinho Bem feitinho Doze reais, cara Da hora, mano Da hora Tá bem ali, olha Tá vendo? Tranquilo, cara Tranquilão Deixa lá e comer Aí, pessoal Eu coloquei a flor Pra não ficar caindo Ó Nesse sacolinha aqui Sacolinha da Corner Shop Eu sou cadastrado Da Corner Shop Mó tempo já, cara Nunca fiz uma corrida Pela Corner Shop É cheio de sacola Da Corner Shop No meu Ali no bagageiro lá Aí coloquei as plantinhas Ali dentro, ali Tenho cartão Tenho tudo Nunca fiz uma compra, cara Uma corrida De compra Pela Corner Shop Nunca Mas tô usando aí, ó Tô usando Tô usando E vai chover, hein Só porque meu carro Tá lipo É, começou a chuva É, caiu o mundo, hein Caramba, eu ia Não é só fazer isso aqui Almoçar Mas tô com a cor de R$19 14 minutinhos, velho Tá, dois minutos pra buscar Lá próximo onde eu vou deixar As flores Ah, eu peguei, né, mano Sabe por que? O Ginami comentou aqui, ó Chuva Então tá Se fosse demorar a corrida Eu não ia pegar, não Mas, pô, 14 minutinhos 20 conto, cara Tá bom, né Aproveitar, cara Vai, faço ela E já almoço Eu acho, né Isso aí, pessoal Deixa eu atualizar aqui Rapidão Agora estou com R$258,17 Agora são R$13,42 Acabei de deixar o passageiro Aqui do R$19 Vai pedir a corrida Eu coloquei no cafezinho aqui, cara Porque senão não vai parar de tocar Olha o controle dinâmico aqui, ó Estourando Mas vou almoçar, né, meu Arrumar um lugarzinho aqui pra almoçar Chuva deu um tempo, cara Que chuva forte que deu, viu Peguei até um pedacinho de alagamento Não tava muito alto Mas peguei, cara Consegui passar de boa Agora a chuva parou Agora o trânsito voltou a andar de novo Vou arrumar um lugarzinho pra almoçar aqui Rapidão Comer uma marmitinha E já continuo Maravilha Vamos lá De novo, R$19,12 A gente vai pegar uma R$19,14 Maravilha É, galera Vem parar aqui Em Guarulhos Indo no contra-fluxo Agora eu vim voltar pra casa Eu tô lascado, hein Caiu o temporal de novo E, meu A Dutra A Marginal Tietê Meu Deus, né Tá horrível, cara Eu já coloquei o destino Defino pra Perus Que até o momento Agora são R$14,38 Já tô com R$300 na Uber E R$20 na R$99 Tô com R$320,00, né Agora eu tenho que pensar em voltar pra casa, meu O trânsito tá horrível Horrível Vamos ver se toca alguma coisa longa Ou dou um tempo por aqui Espero que vai que aconteça um milagre, né Caramba, deu bom Tocou uma corrida pra Vila Guilherme Consegui colocar o destino definido R$39,38 Tá bem próximo o tempo Vamos ver se realmente vai ser isso Isso aí, pessoal Chega aqui na Vila Guilherme Deixa eu ir pra os rapazes aqui no shopping Agora são R$15,30 R$13,40 na Uber E R$20,00 na R$99,00 Ou seja, tô com R$350,00 Mais ou menos isso, né Deixa eu sair da frente aqui, né Passo Cara, eu pensei que eu ia pegar muito trânsito na Ayrton Senna E na Marginal Até esse momento, até aqui onde cheguei Não peguei muito trânsito assim Tá trânsito, mas andando, sabe Não tá parado Sabe quando trava Tá bem tranquilo, cara Fiquei surpreso Agora vamos sair daqui Vamos ver se toca uma corrida aí pra Peru, Jaraguá Sei lá, senão já tô indo e bora pra casa Vamos lá, saindo aqui, ó Shopping Center Norte Aí, pessoal Quer ganhar dinheiro? Esse é o momento Olha como tá o mapa da Uber Sangrando, cara Só de um de R$20,00, R$30,00 Quem ficar agora, ó Estoura, hein Estoura Porque agora eu vou medir a grana Olha aí, ó R$22,75 Ó, R$19,00 Olha isso Olha como tá, cara R$19,00 R$17,00 Meu Deus Que coisa linda, hein Ei, quem quer ganhar dinheiro agora? Só encarar A chuvinho E um pouco de trânsito Agora eu peguei uma corridinha boa, hein R$47,00 Se eu não me engano R$30,00 E aí, pessoal Já tô aqui em Perus Pegar minha mãe aqui no trampo Aqui Vou fazer o resumo Rapidão Então vamos lá Até o momento R$249,00 É... KM Falta ali Dois pontinhos Pra reserva Onde eu coloquei R$100,00 de combustível Beleza? R$428,00 Na Uber E R$20,00 Na R$99,00 Deixa eu abrir a R$99,00 Aqui rapidão Cadê? Só pra mostrar pra vocês Aí R$20,00 E R$30,00 Beleza? Então R$240,00 Vamos ver o resuminho Vamos lá 13 viagens Com uma da Uber 14 viaginhas apenas Que maravilha, hein? Que maravilha Vamos lá Vamos aqui Abrir Nenhuma caixinha Mas o passageiro Tô muito Tomou de vaca, velho Muito tomou de vaca Vamos lá Nossa primeira Corridinha Pela Uber Foi R$14,36 14 minutos 6 km De Perus Pra Taipas Depois de R$37,01 29 minutos 22 km Marilu Pra Tamboré Depois R$53,20 Uma hora certinho 30 km Tamboré Pra Planalto Paulista Depois Ela tá voltando Olha que maravilha No Comfort R$59,39 34 minutinhos 25 km De Moema Pra Tamboré E delícia Depois R$12,32 12 minutinhos 5 km Do Parque Peró Parque Imperial Barueri Pra Tamboré Depois 12,48 15 minutinhos 6 km Tamboré Pra Osasco Depois Isso aqui De R$49,80 1h16 27 km Da Leopoldina Pra Carrão Depois 19,61 18 minutos 4,3 km Carrão Pra Tuí O Ti Então isso aqui 19,13 13 minutinhos 3,5 km Tuí O Ti Pra Tatuapé Isso aqui 22,95 22,8 km 12,8 km Peia Pra Guarulhos Põe essa aqui De 38,92 42 minutos 22 km De Guarulhos Pra Vila Guilherme E essa aqui É maravilhosa 47,5 centavos 43 minutos 11,7 km Na Casa Verde Pra Jaguara É a direção de casa Do trânsito Ia pegar trânsito De qualquer gente Esquiva maravilhosa E depois Isso aqui De 33,90 A última 34 minutos 12,9 km De São Domingos Pra Anhanguera Aqui pro Sol Nascente Do Ladinho De Perus Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se inscreva no canal Se inscreveu O canal novo Tá começando agora Seja muito bem-vindo Deixa o like Comente E tamo junto E até amanhã Sabadão pessoal Valeu Tudo de bom Que Deus abençoe Todos vocês Fui Tchau, tchau